E aí, musicão! Parcero com esse caminhão! Espera aí! Trocou o salto alto pelo par de portas Barco a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça Trocou o carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet? Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa rola e mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Rodar de presa e enviar ela o vaqueiro Eita a música do rio! Eita a música do rio! Trocou o carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet? Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa rola e mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Rodar de presa e enviar ela o vaqueiro Eita a música do rio! Eita o piseiro do rio! Alô! Fico relembrando os momentos da gente Só de ouvir sua voz, coração tá contente E aí quando é que cê volta? Eu não consigo tirar você da minha mente Te abraçar bem forte como antigamente Bem logo e não demora Você tá fazendo falta E dói no peito é a saudade que mata O seu beijo é bom em todas as madrugadas Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Sem você tudo pra mim virou nada Seu carinho não há dinheiro que pagar Tá fazendo falta Olha o piseiro do VF Alô! Fico relembrando os momentos da gente Só de ouvir sua voz, coração tá contente E aí quando é que cê volta? Eu não consigo tirar você da minha mente Te abraçar bem forte como antigamente Vem logo e não demora Você tá fazendo falta E dói no peito é a saudade que mata O seu beijo é bom em todas as madrugadas Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Sem você tudo pra mim virou nada Seu carinho não há dinheiro que pagar Tá fazendo falta Você tá fazendo falta E dói no peito é a saudade que mata O seu beijo é bom em todas as madrugadas Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Sem você tudo pra mim virou nada Seu carinho não há dinheiro que pagar Tá fazendo falta Olha o piseiro do VF Não seахara Vem logo e não há dinheiro que pagar Com o tempo Aras Olha o piseiro do VX Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Mas tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E aí? Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não me esqueceu E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Olha o piseiro do V.A. Isso é vindo para nós Pronto, um salto alto pelo par de portas Barco a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça Pronto, um carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rede dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada, ela é a rede do vaqueiro Uma mulher dessa rola e mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela um vaqueirinho Pronto, um salto alto pelo par de portas Barco a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça Pronto, um carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rede dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada, ela é a rede do vaqueiro Uma mulher dessa rola e mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela um vaqueirinho Música 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 E Sejam Gomes É pra mexer com o coração Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me importas, gostas e dá o cansaço Nem a maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Por tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa próxima idade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico Além da história Confessa Nem a maldade do tempo Consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Bora meu amigo Olhos nos olhos no espelho Forra vídeos É pra tocar meu coração Wilker Rídeos Música Música Ei musical Um salto alto pelo par de portas Barco a vida louca na cidade Pra morar mais eu na roça Um carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus Pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada É na rave do vaqueiro Uma mulher dessa Vale mais um caminhão Cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia Agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela Que a escolha dela Não valeu a pena Nunca mais Eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço Que falta no nosso ninho Vou dar de presa E a ela um vaqueiro Eita música do rio Música Música O salto alto pelo par de portas Barco a vida louca na cidade Pra morar mais eu na roça O carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus Pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada É na rave do vaqueiro Uma mulher dessa Uma mulher densa Ali mais um caminhão Cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia Agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela Que a escolha dela Não valeu a pena Nunca mais Eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta No nosso ninho Vou dar de presa E a ela um vaqueirinho Moça Flodins Primeiramente com as suas armas Já me machucado Com as suas palavras Eu tô querendo pra conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa vida Pois se não tem rilão Pois se não tem vista Não tem batéria Não tem bebida Bora, China, Cê Divago Barreto Você com a água batagando E eu só com o vento ou o tronco Cê sabe que a gente não tem mara Pra viver longe do outro Como se doar só que se escasse Vou curar o corte Só dois corações Só dois corações E eu só com o vento ou o tronco Cê sabe que a gente não tem mara Pra viver longe do outro Com as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Cê tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo nessa vida Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem batéria Não tem batéria Você com o vento ou o tronco Você com a água batagando E eu só com o vento ou o tronco Cê sabe que a gente não tem mara Pra viver longe do outro Como se doar só que se escasse E eu só com o vento ou o tronco Cê sabe que a gente não tem mara Cê sabe que a gente não tem mara Pra viver longe do outro Como se doar só que se escasse Procurando o corte Só dois corações E eu só com o vento ou o tronco Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele desce os olhos porque te ama Até que gosta dele Mas você não a ama E o que tá faltando lá Tem de sobre minha cama Ele não tem o meu beijo O meu cheiro, o meu corpo O meu amor, safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo O meu amor, safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele desce os olhos Porque te ama Porque te ama Até que gosta dele Mas você não tem Mas você não ama Ele não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Vai começar o repertoir Uau Há 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 Uau N commit Vou ver Como pode ser gostar de alguém, e se tal alguém não ser seu? Fico desejando nós, achando má, por um só postal, mas ninguém. Peço tanto adeus, para esquecer, mas só de pedir, me lembro. Minha linda flor, meu jardim será, e meus melhores beijos serão seus. Sinto que você, é, ligada a mim, sempre que estou indo, vou voltar atrás. Estou em treca pontunista, sempre só, esperando um sim, vou nunca mais. E é tanta graça, lá fora, passa o tempo sem você. Mas pode sim, ser sim, amado, e tudo acontecer. Música É tanta graça, lá fora, passa o tempo sem você. Música 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 E tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê E tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Olha o piseiro do VF Isso é vindo, Sarnan É o piseiro do VF Eu não vou ser o último, nem fui o primeiro A cair no seu jogo de sedução Conheço sua cama, já era, tá sem jeito Tá pai, mas um batalho pra sua coleção O seu hobby é fazer amor Depois que apaixona, você diz que acabou É sempre igual Começa sorrindo e chorando o final A boca que te beijar vai acabar Bebendo o coração que te amar vai acabar Sofrendo ficar com você É pedir pra chorar É pedir pra sofrer A boca que te beijar vai acabar Bebendo o coração que te amar vai acabar Sofrendo ficar com você É pedir pra chorar É pedir pra sofrer Eu não vou ser o último, nem fui o primeiro A cair no seu jogo de sedução Conheço sua cama, já era, tá sem jeito Tá pai, mas um batalho pra sua coleção O seu hobby é fazer amor Depois que apaixona, você diz que acabou É sempre igual Começa sorrindo e chorando o final A boca que te beijar vai acabar Bebendo o coração que te amar vai acabar Sofrendo ficar com você É pedir pra chorar É pedir pra sofrer A boca que te beijar vai acabar Bebendo o coração que te amar vai acabar Sofrendo ficar com você É pedir pra chorar É pedir pra sofrer Repertório novo do Barão Alô, Gordinho Olha pra cima Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Você podia ter caprichado Menos do beijo Deveia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra sofrer O que eu dei pra você Tudo 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 que eu tinha pra dar E tu cadiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer Se ela rouba a cena É parceiro Você quer É pra você Eu quero Pra ele Eu quero Eu vou te dar O que eu dei pra você Tudo 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 que eu tinha pra dar E o que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Se até deitado no colo da noite Eu lembro da morena Chama na conexão Alô, meu embaixador Alô, Gustavo Lima Ah, bebê Ah, perdi a te esquecer Agora vê que eu tô fazendo falta Tudo o que eu fiz Nada valeu Agora vou fazer Pra quem se importa A ponta que você fechou Ela chegou metendo pé Sabe como é Achou que não deve sair A diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não deve sair Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela a cuidou Você tá aí Ela a daqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete Pra chamar de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela a cuidou Você tá aí Ela a daqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete Pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não é Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não é É pra dançar a garra ali A porta que você fechou, ela chegou pra ter no pé Sabe como é, achou que não é Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não é Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui E quando você não cresce, arruma o inverno pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui E quando você não cresce, arruma o inverno pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não é Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não é Alô, Tracena, abraço do Zé Laqueira, meu amor Alô, seu autor da galera de Goiânia, né Beijo e abraço do Zé Episódio do Zé Laqueira, meu amor Olha o repertório novo, meu filho Você pode me ouvir Tenho um canto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Isso é pisadinho de louco, chama! Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, e se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Sucesso Zé Roqueiro Respeitado irmão, que cação é essa? Vamos embora, vem! Moça Flodins! Tchau Rio, isso aqui é a raiz, vai rodar no repertório Carnaval 2021 E as filhas venezas pra você Primeiramente com as suas armas Já vim machucar todas as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa brinca Hoje não tem rilão, hoje não tem vítima Não tem batéia, não tem bebida Bora, China, cedo, vaga o Barreto Você com a água batacando e eu só com o vento Estou um troco Cê sabe que a gente não tem mara pra viver longe do outro Como se do a saca se escasso Vou furar o negócio Só dois corações Desfrutado não é uma só Você com a água batacando e eu só com o vento Estou um troco Cê sabe que a gente não tem mara pra viver longe do outro Como se do a saca se escasso Vou furar o negócio Só dois corações Desfrutado não é uma só Primeiramente as suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sempre tá chorando uma crítica Mas eu tô correndo nessa vida Hoje não tem rilão, hoje não tem vítima Não tem batéia, não tem bebida Você com a água batacando e eu só com o vento Estou um troco Cê sabe que a gente não tem mara pra viver longe do outro Como se do a saca se escasso Procurando o negócio Procurando o negócio Só dois corações Desfrutado não é uma só Você com a água batacando e eu só com o vento Estou um troco Cê sabe que a gente não tem mara pra viver longe do outro Como se do a saca se escasso Procurando o negócio Só dois corações Desfrutado não é uma só Descubar Alô meu parceiro Mané que do gelo Alô cariocas também E é o Neon Alô Júnior Anacona Repertório novo do barão Alô gordinho Olha pra salva Desce do salto Largo, pirulinho de carne, o pinceiro mergulho Sim Eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Isso é barulho de apisadinha no repertório mais atualizado no Brasil Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar e tu cadiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada Se na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer Se ela rouba a cena Me diz o que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se ela rouba a cena Tudo Tudo que eu tinha pra dar E o que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Se até deitado no colo da noite Eu lembro da morena Chama na conversão Fala melhor aqui Vai no repertório Carnaval 2021 Fala xinoceneiro Cachaça batuta Master Drive Fala tutu Ela pega um, dois, três A balona em um mês Nunca deixa escapar O que passa no radar Deixa os caras gama-down Usa de pano de chão Vai rodízio de colchão Não tem coração Vem! Ela não quer namora sério Ela só quer carinho Coração de piriguete Bate dentro do chote Desceu, subiu Desceu, subiu Desceu, subiu Desceu, subiu Coração de piriguete Bate dentro do chote Desceu, subiu Desceu, subiu Desceu, subiu Coração de piriguete Bate dentro do chote Ela pega um, dois, três, abatona em um mês Pra deixar escapar o que passa no rodar Esse cara que ela não usa de pano de chão Ela diz que o de caixão não tem coração Ela só quer namorar sério, ela só quer carinho Coração de piriguete bate dentro do chão Ela não quer namorar sério, ela só quer carinho Coração de piriguete bate dentro do chão Desceu, subiu, desceu, subiu Coração de piriguete bate dentro do chão Desceu, subiu, desceu Vou lutar com a parte do hotel, bora! Se eu dissesse que tá tudo bem, ele estaria mentindo pra vocês A marca do sol, a aliança que o meu dedo mostra Ela me deixou em minutinho e um mês A banha ainda tem o cheiro do chão A banha ainda tem o cheiro do chão Na mente ainda tem ela usando Todo amor Essa geração Essa geração eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serada E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa geração eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serada E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol, a aliança que o meu dedo mostra Na fronha ainda tem o cheiro do chão Na fronha ainda tem o cheiro do chão Na frente ainda tem ela usando aquele bebidão Essa geração eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serada E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa geração eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serada E jurou E hoje não tem beijo, não tem abraço Hoje é barato, é pisadinho em casa, menino E aí 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 Vá ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Chama aí meu patrão O nome dele é Belipão, nas teclas A6.com, a6.com, pra atacar seu coração Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu vou logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido 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 Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Vendo você beijar e eu ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra, foi pra beber e passar Já tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais de grave O som do paredão toca Pegar o seu ador de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Pegar o seu ador de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja No Rick, atualiza só, hein? Pração galã de Recife Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais de grave Enquanto o som do paredão toca Pegar o seu ador de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Pegar o seu ador de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Pegar o seu ador de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Pegar o seu ador de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu me abençoado Vamos lá, Caidão É assim, ó Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobre dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda tô tudo bem E aí? Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Vem! Sou e choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sou e choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Sou e choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Vídeo musicais Vídeo musicais Aê! Canava! Ohé! Calma, Luiz! Tô todo, vem pra lá! Aê! Vai, irmão! Cê vai ficar a porta aberta Para o nosso encontro E meia noite Eu tô aí em bordo Daquele jeito Pra gente se amar Mas sempre que eu tô te olhando Tô de desagrado E você sabia disfarçado Você é o marido da nota Eu sei que cê tava carente E você me malou Mas a verdade foi eu que gostou Falta a gente Atenção da nota Eu canto! Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chamar de horror Que não sabera Estava na rede armada Dentro do manhã Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente vai, amor Acredito, vai, amor É que eu não sei De mais uma rede Produtos é de ouro Maravilha, eu sou Cê vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro E meia noite Eu aí em bordo Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo que eu tô E te desejar E você sabe Que já disfarçado Do seu marido da nota Eu sei que cê tava Cadê o culto do gozo? Afogando a gareira É aqui Quando a gente fez amor Cê tá aí Meu ade Vai, caminhão Vai, caminhão Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E nos amaraçar Lala, ele é nada Dentro do manhã Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente vai, amor Cê tá aí Meu ade A gente vai, amor A gente vai, amor A gente vai, amor Grupo Filho do Marco Alô, parceiro Marconi, lá de São Paulo Alô, meu truta Renato, rei da gênero Parceiro João Paulo de Alagoela Nega, nega, nega Nega, nega, nega Se é mais um, meu parceiro Vitor Fernandes Que eu vou cantar pra galera, ó Vai, minha banda, puxa o baixinho Vê seu nome, moça E aí? Só no chão, minha banda, só menor Ainda ontem chorei de saudade Poram várias lembranças de você Só em mim, só me restou sua amizade Juro que estou tentando te esquecer Mas como não lembra Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já deve ter amado Mas como não lembra Uma salva de gostado Um beijo sem roupa Do corpo suado E aí, meu mano? Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo É que seja bom, amigo Prometo manter-me segredo Se não for pedir demais Só mais uma vez Faz amor comigo É que seja bom, amigo Prometo manter-me segredo Eu não vou contar pra ninguém Mas amor comigo Só mais uma vez Vai Ainda ontem chorei de saudade Poram várias lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Juro que estou tentando te esquecer Mas como não lembra Seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já deve ter amado Mas como não lembra Do meu sol bagunçado Um beijo sem roupa E o corpo suado Se não for pedir demais Amor comigo É que seja bom, amigo Também uma perícia Se não for pedir demais Só mais uma vez Faz amor comigo Eu gosto dessa patrisação Cheba assim Mas como não lembra Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já deve ter amado Mas como não lembra Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já deve ter amado Mas como não lembra Seu jeito de amar E o corpo suado De seu jeito de amar E o corpo suado É que seja bom, amigo Cho nesse jeito de amar Seu jeito de amar Imagem Pois han Faz mais uma vez Amor comigo É que seja bom, amigo Prometo Um antonio Andrade Downloads A pegada de Raquel Isso é mais um, minha banda César, o parceiro, se a malha não vai estourar Cair numa disputa não dói Dói, é sorvete morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Eu perdi você, eu perdi você Eu perdi você Mas eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Isso é um diferenciado E pegando de jeito não dá pra explicar Tirou minha concentração Nem o meu alazão Eu consigo amar Esse amor terenciado E pegando de jeito não dá pra explicar Tirou minha concentração Nem o meu alazão Eu consigo amar Mas no final da disputa Eu pensando nela Porque a cabeça é em outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o gol saiu Eu caí, não pude ganhar Caí numa disputa não dói Dói, é sorvete morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Caí numa disputa não dói Dói, é sorvete morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você 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 Mas eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você E a cabeça em outro lugar Uma coisa de repente Quando o gol saiu Eu caí, não pude ganhar Caí no anjo, puta, não dói Corre sobre a fulmorena Por causa dessa dúvida história Eu não bati essa senha Caí no anjo, puta, não dói Corre sobre a fulmorena Por causa dessa dúvida história Eu não bati essa senha Eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Mas eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Ei, minha casa Cê tá acesa, acordou, andré, fica puxado no Ceará Travouzão pro meu Piauí Terra maravilhosa, viu? Oh, 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 oh Hoje tem Pipa, arredão Se molha é pra dançar colado Hoje tem Vaqueiro bota no pecado E já organizei minha galera Hoje é sem limite Já separei e fiz a barra no meu caminhão O clube de vaqueirão só tem vaqueirão salado E hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão As canta vem e desce até o chão E vira o lito dançando um forrozinho Batendo volta sobe o poeirão Saquejada boa Só presta assim Tem Fecha de gado Foi paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem Fecha de gado Hoje tem Boa no chão Baqueiro bota no pecado Hoje tem Fecha de gado Foi paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem Fecha de gado Hoje tem Boa no chão Baqueiro bota no pecado Organizei minha galera Hoje é seu limite Já separei e fiz a barra no meu caminhão Em traje de vaqueiro bota cavalo salado E hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão As canta vem e desce até o chão Alô Clébico C3 Batendo volta sobe o poeirão Aqui já dá boa Saquejada sim Tem Fecha de gado Foi paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem Fecha de gado Hoje tem Boa no chão Baqueiro bota Hoje tem Fecha de gado Foi paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem Fecha de gado Hoje tem Boa no chão Baqueiro bota no pecado Preparar Leonardo Olha o repertório novo aí Serra e saia rolar Sucesso meu amigo estilizado De perdoar De perdoar não quer dizer que eu vá voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se eu tenho a gente se bateu Eu vou por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Se você quiser Se você quiser Sua amizade Sem muita intimidade Canta no ar É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal E se um dia a gente se bater na rua Ou por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sem abraço e nem beijo Mais de um ex-casal Eu tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não quer mais o que aconteceu Por favor me dá uma resposta Ou diz se o culpado fui eu E não acaba não Eu não sei o motivo, me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena E sem você eu não consigo viver E não acaba não Eu não sei o que faço sem você aqui Se errei peço perdão não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Eita mano e vaqueiro Que cantiga é essa meu filho Não acaba não É o nome dela, viu? Você mudou comigo Não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não quer mais o que aconteceu Por favor me dá uma resposta Me diz se o culpado fui eu E não acaba não Eu não sei o motivo, me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena E sem você eu não consigo viver E não acaba não Eu não sei o que faço sem você aqui Se errei peço perdão não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Eu, 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 eu É o Natanzinho Eu, eu, eu E o Mani Raquel O que é que eu faço pra mudar Corra atrás da espelha O que é que eu faço pra mudar Corra atrás da espelha Eu, 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 eu Salva-me do vazio, salva-me da sordão Salva-me desse frio, vem de pressa, vem me salvar Salva-me da sordão, salva-me desse frio Não me deixe sozinho mais Me propõe a continuar, porém amor é uma palavra Que deixa a gente a duvidar Pouco a pouco o coração vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio, salva-me da sordão Salva-me desse frio, vem de pressa, vem me salvar Salva-me da sordão, salva-me desse frio Não me deixe sozinho mais Salva-me da sordão, salva-me desse frio Salva-me do vazio, vem de pressa, vem me salvar Salva-me da sordão, salva-me desse frio Salva-me do vazio, vem de pressa, vem de pressa, vem de pressa, vem de pressa Salva-me do céu, Brasil Salva-me do céu no registro Se você não me quer ver, melhor falar Seu silêncio me maltrata e me deixa chorar Só o jogo jogou fora os meus sentimentos Se tivesse outra que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez É uma dor Errar outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorar pelo meu pernão É por um milhão É por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu bolão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apague a sua traição Se você não me quer ver, melhor falar Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só o jogo jogou fora os meus sentimentos Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo É errado uma vez É errado uma vez É um ano É raro outra vez É engano É por um milhão É por um milhão É por um milhão Não tem dinheiro que apague a sua traição É por um milhão É Hey 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 Vamos juntos no meu irmão Abre a janela e deixe o sol entrar São dez da manhã Só liguei pra te acordar Liguei também pra dizer Que eu te amo demais E agora é pra valer Eu não queria contar Estragar a surpresa Mas não quero te assustar Quando você E molhar da sacada Nossas vidas vão mudar No meio da noite eu pulei seu portão Fiz isso em nome da nossa paixão Escrevi uma faixa em forma de pedido Fale que a gente se ama Se gasta e se quer Quero você pra ser minha mulher Agora é sério Quer casar, casar comigo Abra a janela e deixe o sol entrar São dez da manhã Só liguei pra te acordar Liguei também pra dizer Que eu te amo demais Mas agora é pra valer Eu não queria contar Estragar a surpresa Mas não quero te assustar Quando subir as escadas E olha E olha Tá sacada Nossas vidas vão mudar Olha no meio da noite eu pulei seu portão Fiz isso em nome da nossa paixão Escrevi uma faixa em forma de pedido Aceita Olha quem a gente se ama Se gasta e se quer Quero você pra ser minha mulher Agora é sério Quer casar comigo Olha no meio da noite eu pulei seu portão Fiz isso em nome da nossa paixão Escrevi uma faixa em forma de pedido Aceita Olha quem a gente se ama Se gasta e se quer Xandedó Xandedalandó Agora é sério Perciluando um beijão no comandante Escrevi uma condução no avião Nananananananana Alô GK Luba esloqueta Tira o limpa Ressaca a mostra, hein Chama Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão Você soltou a minha Ainda me empunhou no penha E te dizer Te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor no instante Eu tive que desaprender Eu sei que chorar Não fingi que não me deu Toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chorar Não fingi que não me deu Toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Você sabe quem eu sou Sabe que se chama eu vou É o VF apaixonado Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão Você soltou a minha Ainda me empurrou no penha E te dizer Te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor no instante Eu tive que desaprender Agora já tento de você Por que você faz assim Não fala assim Baixinho, baixinho Eu sei que chorar Não fingi que não me deu Toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chorar Não fingi que não me deu Toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Você sabe quem eu sou Se me chama eu vou Você sabe quem eu sou Se me chama eu vou E aí? E eu sei que chorar Não fingi que não me deu Toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chorar Não fingi que não me deu Toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que viver a minha vida agora Você sabe quem eu sou Sabe que se chama eu vou Você sabe quem eu sou Sabe que se chama eu vou Eu sei 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 que se chama eu vou Tchau, tchau. 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 Tchau.